Música Pessoal, hoje eu tô aqui no mundo do Minecraft pra fazer uma coisa muito legal Eu fiquei sabendo que o meu amigo Faster comprou aquele novo Playstation 5 E como eu ainda não comprei esse Playstation 5 Eu quero saber como é, como é o novo controle, como é que joga dentro do Minecraft Eu quero saber se é legal, porque eu vi uns vídeos na internet E era uma coisa muito supimpa mesmo, era uma coisa muito legal de verdade, verdadeira Então agora eu tô chegando aqui na casa dele, eu nem avisei pra ele Tomara que ele esteja em casa, né? Se ele não estiver em casa Aí eu vou pegar o videogame dele e vou jogar um pouquinho se ele saber, né? Aí depois eu vou embora e depois eu falo assim, mando um zap pra ele Ô Faster, então né, eu fui na tua casa, joguei um pouquinho do teu Playstation 5 Mas eu não quebrei nada não, tá? Eu espero que eu não vou quebrar nada, tomara que eu não quebre nada Mas tudo bem, tomara que ele esteja em casa Ô Faster, Fasterzinho Ué, cadê ele? Deve tá aqui na garagem Faster Ué, a garagem tá aberta Ah, vai saber Será que ele saiu pela garagem? Eu vou fechar aqui, né? Vai que Tá, ó É... Fasterzinho Eita, esqueci de fechar a porta Ô Neto, bobão É... Faster Será que ele não tá em casa? Pera, eu vou ver no quarto dele Calma, calma Faster Fa... Ué, o Faster realmente não tá em casa Pera, pera Eu esqueci que ele tem uma piscina em casa, né? Ele deve tá lá na piscina Pera aí Faster Ai, ai Finalmente terminei os meus experimentos Caramba, velho Ai, ai Como é bom ficar sozinho em casa Beleza, tá Ai, ai, tá Onde é que tá aquela minha fórmula secreta? Meu Deus do céu Faster O, 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 o Então não pode ser Oi, Natan, tudo bem? Ah, oi Oi, oi Oi, Faster Tudo, 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 tudo bem? É, como é que vai ser a vida, cara? O que roupa é essa, cara? Ah, ah, ah É, 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 é um Como é que é? Como é que é o nome? É um cosplay É um cosplay Cosplay? Que nem aqueles bonecos de aninho? É É É isso, isso mesmo Não, não É, é É isso mesmo Que estranho Tira a sua roupa Que roupa feia Nunca vi uma roupa mais feia na minha vida É, agora piorou Eu vou te dar uma bronca Tá, mas Ô, Fasterzinho Eu vim aqui na tua casa, né Eu não tava esperando receber isso aí Essa roupa feia Mas Eu fiquei sabendo Que você comprou o novo Playstation 5 No Minecraft É verdade Ah Sim, sim, sim Eu comprei sim, cara Ah, se você quiser jogar Eu quero Com certeza eu quero Ah, então tá bom Então vamos lá jogar Então, cara É isso E depois eu só vou ter que dar uma saída Mas é coisa rápida Então a gente pode jogar um pouco Tá bom, eu posso ficar jogando Quando você sair? Hã? Quando eu Posso ficar jogando? Pode, pode Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Cadê ele? Aqui, ó Isso é um DVD, cara Isso não é um videogame Não, isso não é um videogame não Isso é um DVD Não, você não me engana Isso aqui é um DVD Não, não Não, não Não, não Você não me engana Eu não sou um burro Era o Playstation 5 Isso aí Sei lá o que é isso aí Não, não, não Não me engana Ah, o Natal Então, o Natal é assim, cara Eu queria realmente ter um Playstation 5 Eu tenho controle, ó Eu tenho controle Ó, viu? Eu tenho controle Caraca É realmente o controle De Playstation 4 Não, isso é É É É mentiroso Ah, eu até muito chato Não, eu tô sério Eu tenho muito chato Cadê? Cadê o Playstation 5 E o controle certo? Ah, eu tava brincando Eu não tenho não, cara Tem sim Que eu vi que você fez um vídeo Da onde? Eu não fiz vídeo nenhum Feio Aqui, ó Aqui, ó Crow do Fighter Aqui, ó Oi, gente Tô aqui hoje Pra abrir o meu novo Playstation 5 Aqui, ó Viu? O que é o vídeo? Assiste aqui Fiz nada, cara Assiste aqui Assiste aqui Fala de mentir pra mim Mostra, mostra Mostra Eu não fiz Eu não te dá dano É que ela é especial, né? São os poderes É por causa que eu fiz Tipo, meus experimentos Do nada Tá, me mostra Esse Playstation 5 Logo Eu quero jogar Tá, faz o seguinte Pega meu controle aí Que eu vou dar uma saída Tá, e tal Eu tenho que resolver uns negócios Dois controles De dois controles Eu vou ter que dar uma saída Tá, vou ter que dar uma saída Ah, vai embora Eu vou ter que procurar Esse Playstation 5 Com as minhas próprias mãos Oi, Kotokuzinho Gente, o Kotoko É o cachorrinho do Foster Mas eu tenho muito, muito medo Que ele me morda Então, eu vou deixar Ó, ele latiu Eu vou deixar ele aí E vou fazer outra coisa Eu vou procurar esse Playstation Achei Achei O Playstation 5 Será que é esse? Olha que parece, hein Parece que um Playstation Pera Mas como é que eu vou jogar Playstation 5 Sem controle? Ai, meu Deus Eu esqueci de pegar o controle Com ele Calma, então eu vou ter que procurar Esse controle Calma É, onde é que será que tá Esse controle? Não tô achando Deve tá lá embaixo Calma Que estranho também, né Porque eu faço Beleza, tá Eu vou pegar Essas minhas poções Beleza, tá Agora É só a gente fazer Nossa mágica Beleza, vamos lá Ainda bem que ele está lá jogando Bora Peraí, peraí Gente, gente Calma Deixa eu sair de perto Vocês viram O que eu acabei de viver Ele Entrou num buraco do chão E foi embora E essa roupa toda maluca Que ele tá usando Que coisa tão estranha Olha que aí tem coisa, hein Aí tem coisa Esse fasterzinho Ele deve estar envolvido Com alguma coisa E não deve ser coisa boa Eu vou É, como eu sou muito amigo dele Eu vou guardar esse controle Aqui Vai que eu quebre É, deixa eu guardar aqui E eu vou Ver O que que ele tá fazendo Vamos Vamos ver Mas como é que eu vou conseguir Entrar nisso Deve ser alguma palavra mágica, né É Abra cadabra Ai, não foi Eu tô falando muito alto também Deixa eu ser burro É Abobri Abobri Abobrinha Não Essa não é a senha Como é que eu Entro nesse negócio Que ele entrou Será que é aqui Abobrinha 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 Ah, não deu certo Eu acho que ele tomou uma poção, né Mas eu tenho certeza Abobrinha 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 Ai, caramba, tá Vamos aqui resolver agora aqui minhas coisas, né Deixa eu ver A máquina de fusão tá funcionando certinho Deixa eu pegar meu martelo aqui, pessoal Deixa eu pegar meu martelo aqui, pessoal Deixa eu pegar meu martelinho Deixa eu digitar aqui, beleza? Beleza, vamos lá A gente tá vindo pra cá A gente tá vindo pra casa Tô ouvindo um barulho Ué Ufa, foi pro bolo, ele quase me pegou, hein? Tá, ó, gente, pelo que eu entendi, esse faster, ele tem um esconderijo secreto na própria casa E... máquina de fusão? Pra que serve uma máquina de fusão? É, não sei, acho que deve ser pra misturar coisas, né? É... acho que ele falou Clebson, né? O nome daquele cara lá Ai, eu vou observar mais um pouco, calma Faster é um cara muito bonito Foi! Tem aqui o Clebson, deixa eu ver Ô, Clebson, é o seguinte, cara, ó Tem essa poção aqui que eu acho que ela vai deixar você ao normal, beleza? Ela é uma poção assim que vai... e vai recuperar teus ossos, né? Que você tá um pouquinho estranho e tudo mais Eu sei que você é um super... um cara com superpoderes Ai, ai, e agora acho que eu vou um pouco lá pra cima Matou! Eu tô jogando videogame, eu tô jogando videogame Eu tô jogando videogame, eu tô jogando videogame Achei, achei o Playstation 5 fácil, achei Achei, achei, olha, olha o Playstation 5 aqui Bonito, né? Bonito, né? É, o Playstation 5, você achou o Playstation 5 Infelizmente, o negócio que eu não queria te mostrar tão cedo Cadê o controle agora? Mas agora eu vou pegar esse martelo aqui Não, não, por favor, não, não, não Eu não quero virar esqueleto, não Não, 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 para, 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 para O que você viu? Me diga agora Ai, 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 corre, 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 corre Volta aqui! Fáster, é um cara muito bonito Corre, 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 corre É isso aqui precisa... Fáster, é um cara muito bonito É isso aqui precisa de canto pra poder sair Não, não, como é que sai daqui? Volta aqui, volta aqui Não, eu não quero virar esqueleto, por favor Para, 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 para Calma, calma, ó, sou eu, faster, tá, vai com calma, vai com calma, vai com calma Pra começar, você quase entrou ali dentro, que ali você vai, tá, só assim de quebra É o Nether, né, lá É, isso mesmo, e assim, só pra começar, eu consigo fazer vários portais, porque eu sou um cientista muito maluco, não sei se você sabe disso Hum, cientista maluco, e quem vai construir isso aqui pra você? Eu não queria mostrar isso aqui pra você, né, porque você acha que vai ser a primeira pessoa que vai saber disso, mas é o seguinte, cara, olha só Aqui também tem o Clebson, olha só que legal Ah, não, não gosto de esqueleto Ah, então, ó, tem essa poção aqui que me deixa muito forte, mas é isso, cara, assim, ó, esse é o Clebson, dá oi pra ele Oi, Clebson, por que que ele é assim? Oi, não, tá tudo bem? Oi, Clebson Nossa, ainda que eu não gosto de se destruir Ah, desculpa, desculpa, eu não quero incomodar, não quero incomodar Tá, mas me explica por que que ele é esqueleto Ah, então, é que eu fiz um experimento com ele e ele quase morreu, assim, mas foi assim, coisas básicas Ô, Clebson É, esse mano fácil, ele fez isso com você e você não tem raiva dele? Lógico que eu tenho, eu quero matar esse cara, eu quero acabar com isso, só que Ele é a única pessoa no mundo que consegue nem resolver, sabe? Ah, entendi É, então, se eu fosse você, eu prenderia o Clebson numa gaiola, assim, só por... Pravação É, tem superpoderes, o único problema é que ele não consegue andar Ah, então você vai resolver isso, né? É, é, exatamente E aqui, a gente tem a máquina de fusão, né? Que aqui a gente pode fazer fusão, tipo, colocar você aqui e colocar o Clebson aqui Aí faz o Nathan Clebson, na Clebson, entendeu? Eu não quero virar o Clebson, não, né? Ninguém, não Tem que ter um pouquinho acabado, mas coisa básica, né? E é basicamente esse, meu laboratório tá meio pequeno por enquanto, porque eu comecei A construir ele é problema Tá, mas por que que eu tô sentindo um frio na barriga, sei lá, é muito estranho Frio na barriga? Ah, tu tá com fofa, hein? É como se fosse uma radiação que tem aqui, não sei Será que eu tenho que usar de uma roupa? Não sei Eu tô um pouco rápido também, ó Meu Deus, você vai morrer Você vai morrer, Nathan, Nathan, você vai morrer Meu Deus do céu, Nathan, pega essa roupa e coloca rápido Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu quase esqueci, Nathan Aí só agora que você me avisa, né? Só, só agora que você me avisa Não, não, palmas pra você Eu tô nesse tempo todo exposto à radiação E só agora que você me avisa que eu tava correndo perigo? Então, assim, você poderia, tipo Faltavam uns dois minutos, cerca, né? Pra você ir pra cova Meu Deus! Eu quase virei purê É isso mesmo, é isso, né? Acho que o senhor não vai querer me machucar, não, né? Eu vou indo nessa Eu quero dar o fora daqui agora Além do mais, isso é coisa de doido Onde já se viu ter um laboratório secreto? Onde já se viu ter um esconderijo secreto? Um laboratório secreto? Uma base secreta? Embaixo da sua própria casa? Ah, eu não sei Toma essa poção aí, ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, essa é uma poção de velocidade Velocidade? Ó Ué, não funciona muito, não É porque eu acho que aqui já tem velocidade, entendeu? Por causa da radiação Aí, tipo, não aparece Ah, tá É, eu vi esses túneis mesmo Me lembrou o Flash, ó Uau, Flash! Olha só, agora tem um negócio muito top também Olha aqui, olha aqui, ó Essa aqui também é muito top Que é outra coisa que eu fabriquei, né? Não, não Eu não quero ser o seu experimento Eu não quero testar Eu não quero testar isso Natan, volta aqui! Ô Faster, volta aqui Faster é um cara muito bonito Ah, essa seria péssima Eu tô pulando muito alto, por quê? É, você quer tirar esses efeitos? Eles são tão legais Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, o do barco tá te montando Eu também tô, olha só que legal Meu Deus, meu Deus Não, não Faz um atinho todo agora Tá Tá Faz um atinho todo agora Isso aí vai te dar um pouquinho de cegueira, tá? Vai ficar um pouquinho escuro, mas resolve Depois de um tempo volta, né? É, eu acho que volta sim É que aos poucos, tipo, isso dá um efeito, tá ligado? No início Se eu der, vou beber isso Não, vou beber Ficou tudo preto É, mas dá um Depois de um três segundos volta, entendeu? Então não é muito problema Ai, voltou, voltou, voltou Voltou, voltou É só um probleminha, tipo, de cálculo e tal, né? Nossa, que medo Eu preciso que eu ficasse tudo escuro pra sempre Ah, Natan, vem aqui, ó Eu vim aqui, bem aqui na ponta Você acha que eu sou tonto? Eu não sou tonto, não Quer saber mais? Eu já vi coisas muito estranhas por hoje Eu já esgotei a minha cota de coisas estranhas Eu vou dar o fora dessa tua casa Eu nunca mais quero voltar aqui Porque Só quem é muito, muito doido Pode ter um laboratório com o Clebson Com uma máquina de fazer bicho ali E com um portal pro Nerd Então eu não quero saber Eu tô andando por fora E eu tô andando fora E essa cena desse negócio aí mágico É muito feia também É muito péssima Eu tô indo embora Tchau Ai, gente, esse fazer é doidinho da cabeça Onde já se viu você ter um laboratório secreto E fazer experimentos Isso não tá certo não, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau